Falando em Campo Grande, vamos ao vivo agora para a capital com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. É uma boa notícia hoje. Mato Grosso do Sul vai ter quatro novos presídios, além de investimentos em novos carros e equipamentos para a segurança pública do Estado. Serão 77 novas viaturas. Ao todo, serão investidos R$ 121 milhões pelo governo federal. Desses, R$ 60 milhões serão para a construção das novas unidades prisionais. Esse investimento chega no momento em que a MS tem um déficit de mais de 9 mil vagas no sistema penitenciário. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que esteve aqui em Campo Grande, esses quatro novos presídios vão abrir mais 1.600 vagas. O governador Eduardo Rídeo afirmou que serão dois presídios aqui na capital, em Campo Grande, um novo presídio em Jardim e um em Nova Andradina. Mas existe a possibilidade de mudança nesses municípios do interior. Como o Rídeo disse, esse foi um pré-anúncio. Vale lembrar que em 2022, a MS tinha mais de 21 mil pessoas no sistema prisional. É a terceira maior taxa do Brasil a cada 100 mil habitantes. Então esse investimento do governo federal chega num momento importante e a gente espera que esse déficit possa ser resolvido. Eu volto com você, Ana.